Dorão, 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 dom, dom Dorão, 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 dom, dom Agora com cara de puta tu me chama Uou, 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 ajoelha e mama Uou, 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 ajoelha e mama Uou, 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 ajoelha e mama Com esse corpo gostosinho, mulher Essa é a meta de bamba lanço Tu vai dançar de perna aberta Vou falar uma coisinha, por favor, só não reclama Uou, 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 ajoelha e mama Uou, 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 ajoelha e mama Uou, 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 ajoelha e mama Gostei do teu cabelo, teu sorriso Gostei do teu jeito Mas vou falar uma coisinha Não tenha preconceito Eu gosto de putaria Então você não reclama Uou, 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 ajoelha e mama Uou, 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 ajoelha e mama Uou, 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 ajoelha e mama Agora com cara de puta tu me chama Uou, 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 ajoelha e mama Uou, 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 ajoelha e mama Uou, 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 ajoelha e mama Com esse corpo gostosinho, mulher Essa é a meta de bamba lanço Tu vai dançar de perna aberta Vou falar uma coisinha, por favor, só não reclama Uou, 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 ajoelha e mama Uou, 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 ajoelha e mama Uou, 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 ajoelha e mama Gostei do teu cabelo, teu sorriso Gostei do teu jeito Mas vou falar uma coisinha Não tenha preconceito Eu gosto de putaria Então você não reclama Uou, 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 ajoelha e mama Uou, 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 ajoelha e mama Uou, 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 ajoelha e mama Obrigado.